Nelcio Cavaquinho é o pai de nós todos, né? Nelcio Cavaquinho é meu amigo, eu tenho um orgulho muito grande de dizer isso. Nelcio Cavaquinho é meu amigo, vai na minha casa, entendeu? Passa o dia inteiro na minha casa, dorme lá e ninguém canta, só ele. Pode, é proibido cantar quando ele tá lá. É, é uma maravilha, né? O Nelson é um cara que é fora de sério, ele não sabe se tem guerra no Camboja, entendeu? Quanto é que é, o que é que é, ele não quer saber de nada, ele quer tocar violão e cantar. Então o Nelson é um dos... não conheço ninguém igual o Nelson. O cara que é a própria música é o Nelson Cavaquinho. É, eu gosto muito de tudo do Nelson Cavaquinho. Então é uma música que o Chico Buarque gravou agora, né? Vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar. É, filha das mães, eu resolvi me perdoar. Deus me ensinou praticar o bem. Deus me deu essa vontade, vou abrir a porta pra você já. Mas não demore, que a outra pode te encontrar. Eu vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar. É, filha das mães, eu resolvi me perdoar. Deus me ensinou praticar o bem. Deus me ensinou praticar o bem. Deus me deu essa bondade, vou abrir a porta pra você já. Mas não demore, que a outra pode te encontrar. Obrigado.